Fala galera, eu sou o professor Robson Lias e hoje vamos estudar as funções trigonométricas. Mas antes de qualquer coisa, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. E se você gostar da aula, deixe o seu like aí que vai me ajudar muito, valeu? E também eu quero indicar para vocês esse site, sejabicho.com, é um site voltado ao vestibular. Você que está se preparando para o vestibular, aí tem todas as informações necessárias para você. Não deixe de acessar o site sejabicho.com para você não perder nenhuma novidade, valeu? Então vamos lá. As funções trigonométricas, elas se aplicam no triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, que é representado por esse símbolo aqui. E ele tem três lados. Esse maior lado, que é o lado que fica oposto ao ângulo de 90 graus, é a hipotenusa do triângulo retângulo. E os outros dois lados são os catetos. O que vai nos determinar qual cateto oposto e qual cateto adjacente é o ângulo que a gente vai usar, ou esse ou esse ângulo aqui. Vamos tomar como base aqui esse ângulo alfa. Então a gente vai olhar para esse ângulo e vai olhar esse cateto que está oposto a esse ângulo alfa, que está na frente dele. Esse cateto é o cateto oposto ao ângulo alfa. E o outro cateto, que está colado no ângulo alfa, é o cateto adjacente. Adjacente significa perto, é o cateto que está perto do ângulo alfa. Agora, se a gente pegar esse outro ângulo aqui, vou fazer aqui nesse outro triângulo, vou pegar um ângulo beta, que é esse outro ângulo. A hipotenusa vai continuar a mesma. A hipotenusa nunca muda, é o maior lado. Agora, os catetos vão ficar diferentes. Por quê? Porque o cateto que está oposto agora ao ângulo beta é esse aqui. Então, esse cateto vai ser o cateto oposto. E esse outro cateto que está próximo ao ângulo beta vai ser o cateto adjacente. Então, vocês vão notar o quê? Que o que vai depender do cateto ser oposto ou adjacente é o ângulo que a gente vai trabalhar. Vamos ver as razões trigonométricas agora. Olha só. Temos as diretas e temos as recíprocas. As diretas são seno, cosseno e tangente. E as recíprocas são a cor secante, a secante e a cor tangente. Para você conseguir gravar essas razões trigonométricas, eu vou dar um macetezinho para você. Só você lembrar da coca. Coca-Cola, olha só. Você vai colocar coca. Colocou em cima, no seno e cosseno. Coca. Na tangente, você coloca em cima e embaixo. Coca. Onde sobrou aqui no seno e cosseno, você vai colocar a hipotenusa. Logo, olha só. Seno do ângulo alfa, cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno do ângulo alfa, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tangente do ângulo alfa, cateto oposto sobre o cateto adjacente. A cor secante, a secante e a cor tangente são as recíprocas dessas razões. Então, eu tenho aqui a cor secante e ao inverso do seno. Então, a hipotenusa sobre o cateto oposto. A secante é o inverso do cosseno, que é a hipotenusa sobre o cateto adjacente. E a cor tangente é o inverso da tangente, que é o cateto adjacente sobre o cateto oposto. Essas razões aqui, você tem que gravar isso aí. Você tem que memorizar isso aí para chegar na prova e você não esquecer. Basta você lembrar desse macetezinho que eu coloquei. Coca e coca. Beleza? Então, vamos lá. Vamos encontrar os valores das razões trigonométricas para os ângulos alfa e beta. Vamos primeiro aqui analisar o ângulo alfa. Temos aqui esse cateto que está na frente desse ângulo alfa. Vai ser o cateto oposto. E esse outro cateto, o cateto adjacente. A hipotenusa, o maior lado, que é o lado que está oposto a ângulos de 90 graus. Vamos primeiro ao seno. Seno do alfa, cateto oposto, que é o 3, sobre a hipotenusa, que é 5. Cosseno do ângulo alfa, cosseno, cateto adjacente, sobre a hipotenusa, que é o 5, 4 quintos. Tangente do ângulo alfa, cateto oposto, que é o 3, sobre o cateto adjacente, que é o 4. Agora, vamos às recíprocas. Primeiro, a cotangente, que é o inverso da tangente. Basta inverter aqui. A tangente é 3 quartos. A cotangente vai ficar 4 terços. A próxima é a secante do ângulo alfa. A secante é o inverso do cosseno. Vamos inverter. Cosseno é 4 quintos. A secante vai ser 5 sobre 4. E a última aí, cossecante do ângulo alfa, é o inverso do seno. Se o seno é 3 quintos, a cossecante vai ser 5 terços. Beleza? Agora, vamos pegar o ângulo beta como referência. Vamos achar aqui as razões trigonométricas do ângulo beta. Vai mudar agora aqui os catetos. Por quê? Porque agora o cateto oposto ao ângulo é esse aqui. O cateto oposto ao ângulo beta. A gente está trabalhando com esse ângulo. E o outro cateto é o cateto adjacente. A hipotenusa vai continuar a mesma, porque é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, vamos primeiro à razão. É o seno do ângulo beta, que é o cateto oposto, que é o 4, sobre a hipotenusa, que é 5. O cosseno do ângulo beta, cosseno, cateto adjacente, que é 3, sobre a hipotenusa, que é 5. Beleza? Agora, tangente do ângulo beta, cateto oposto, que é o 4, sobre o cateto adjacente, que é 3. Vamos às recíprocas. Cotangente do ângulo beta é o inverso da tangente. Vamos inverter a tangente. Vai ficar 3 quartos. A outra recíproca, a secante do ângulo beta, a secante é o inverso do cosseno. Vamos inverter aqui essa razão. Então, vai ficar 5 terços. E a próxima, a cosecante do ângulo beta é o inverso do seno. Se o seno é 4 quintos, a cosecante vai ficar 5 quartos. Outra coisa que eu quero falar para vocês aí, que esses ângulos, alfa e beta, a soma desses dois ângulos, nos dá um ângulo de 90 graus. Por quê? Porque eles são complementares. A soma de todos os ângulos de um triângulo é 180 graus. Se já temos aqui um ângulo de 90, logo, esses dois ângulos aqui, somando eles, tem que nos dar um ângulo de 90 graus. Se a soma deles dois é um ângulo de 90 graus, eles são complementares. E outra coisa também que a gente vai notar nessas razões trigonométricas aqui, que o seno do ângulo alfa vai ser igual ao cosseno do ângulo beta. Então, o seno desse ângulo é igual ao cosseno desse ângulo aqui. Por quê? Porque eles são complementares. E o cosseno do ângulo alfa vai ser igual ao seno do ângulo beta. Logo, o seno de 30, por exemplo, vai ser igual ao cosseno de 60. Agora, vamos encontrar o valor desse ângulo alfa. Olha só. Ele nos deu um triângulo retângulo, deu dois lados, deu um ângulo alfa. Ele quer saber que ângulo é esse. Sabemos que as razões trigonométricas são essas, seno, cosseno e tangente. Qual delas a gente vai usar? Essa é a maior dúvida do aluno na hora da prova. Não sabe se vai usar o seno, cosseno ou a tangente. Primeira coisa, a gente tem que analisar o triângulo que ele colocou para a gente aqui. É um triângulo retângulo. Aqui está o ângulo de 90 graus. Logo, o lado que está oposto a esse ângulo de 90 graus é a hipotenusa. E olhando para esse ângulo que ele nos deu, o cara que está na frente desse ângulo é o cateto oposto. Ele está oposto ao ângulo. E esse cateto aqui é o cateto adjacente, é o cateto que sobrou. É o cateto que está próximo a ele. Como a gente tem o cateto adjacente e a hipotenusa, a única razão que a gente usa esses dois termos, que é o cateto adjacente e a hipotenusa, é o cosseno. Então, a gente vai ter que usar o cosseno do ângulo para achar o valor do ângulo. Olha só, o cosseno do ângulo alfa é o cateto adjacente. Então, o cateto adjacente é 4 sobre a hipotenusa, que é 8. Dá para simplificar essa fração, vai dar 1 sobre 2. O cosseno de qual ângulo é igual a 1 sobre 2? É o cosseno de 60 graus. Logo, esse ângulo que a gente estava procurando é o ângulo de 60 graus. Resposta, o ângulo é igual a 60 graus. Fala, galera! Eu sou o professor Robson Lierz. Quero convidar você a se inscrever aqui no canal Matematicamente. Quando você se inscrever, não esqueça de ativar o sininho para você receber todas as notificações do nosso canal. Tem muita coisa boa para você aqui, beleza? E também, se você gostou do vídeo, deixe seu like e deixe seu comentário aqui embaixo. Quero deixar um abraço do professor Robson Lierz. Espero você na próxima aula.